...devedores públicos municipais de Cabo Frio, o Bill, vereador do Podemos de Galforroso e doutor Eric Malheiros, também da Mendes Cão Águas e também a esposa do Rafael e a mãe do Rafael, que também estão aí como ele mesmo registrou Vamos dar início então, alguns membros da imprensa fizeram cadastro para perguntas nós temos aqui alguns, outros membros da imprensa também que não se cadastraram poderão depois, caso queiram, fazer as perguntas para o Rafael Peirce Bom, vamos lá, o primeiro é o Hélder, fazemos a primeira pergunta, o Hélder da Atitude News Por favor, o microfone está aqui, olha, pega o microfone, só tem um e dois, leva lá Já foi Hélder, um minuto para você dar a sua indagação e também a sua pergunta, por favor Bom dia, Rafael, parabéns pela organização A sua pré-candidatura, a Prefeitura de Cabo Frio, é um desejo pessoal ou é um clamor popular? Boa pergunta, Hélder Olha, a construção dessa ideia de uma pré-candidatura, ela surge do desejo da população Ela surge da memória eleitoral das eleições de 2018, a eleição suplementar, onde a gente veio com uma candidatura inesperada e até em cima da hora, digamos assim, e conseguimos aí um patamar de mais de 14 mil votos Surge de um clamor da população que a gente sente nas ruas, de uma novidade na administração de Cabo Frio, surge da decepção com os governos anteriores que têm passado pela cidade Alguns até prometendo essa renovação e que não têm chegado a esse processo Eu sempre costumo dizer que eu não sou candidato por livre escolha pessoal Inclusive, para falar bastante sinceramente, a gente está entre amigos aqui Para mim seria até mais fácil ser pré-candidato à reeleição para vereador Se eu fosse carreirista, se eu quisesse me eternizar na política e viver disso Até financeiramente, que não é um caso Preferia uma candidatura à reeleição para vereador Que não é uma eleição vitoriosa antes do tempo, mas seria mais fácil A gente não está pensando assim, a gente está pensando em avançar na direção das soluções de Cabo Frio e Preciso E a gente vê isso sendo pedido na rua Vê as pessoas solicitando isso do Rafael Pessai Então a gente tomou essa decisão de lançar a pré-candidatura Em favor do povo de Cabo Frio e por uma questão pessoal Ok, agora o próximo jornalista, Ednão De Silva Representando a Cabo Frio FM E também, creio eu, fique bem informado Não é isso, Dona? Bom dia Bom dia, bom dia Rafael, bom dia a todos Na última eleição que você participou Foi, foi uma eleição suplementar Foi um tempo muito curto As pessoas viam você ainda como uma novidade Primeiro mandato de vereador Nessa eleição você vai ter um pouco mais de tempo E você não vai ter pessoas com quem você caminhou na última eleição suplementar Essas mesmas pessoas citaram, inclusive, o seu nome Numa coletiva de imprensa feita pelo PDT Você já definiu qual partido você vai? É uma pergunta E a outra pergunta A expectativa para essa próxima campanha eleitoral? Dona, na verdade você fez duas, mas fez três Bom, primeiro a gente está conversando sobre a questão partidária Estamos bem avançados, mas a gente prefere costurar isso mais um pouco Nosso prazo de filiação é 3 de abril Então a gente até lá vai estar conversando A nossa prioridade em filiação partidária É alcançar aquilo que a gente espera de um partido É confiança nas pessoas As pessoas que estão militando com a gente na cidade As pessoas que estão militando a nível estadual E a certeza de que a gente vai poder construir juntos Sem bravatas, sem trocas de favores Então estamos construindo ainda essa questão da filiação partidária Conversando bem, bem avançado Principalmente por esses partidos que hoje fazem parte da nossa base Que a gente tem mais confiança e mais aproximação Sobre 2020 a nossa perspectiva Primeiro é fazer uma campanha pautada na unidade É congregar os esforços Os lados que parecem diferentes Tentá-los tornar unidos Trazer para essa construção que a gente está procurando fazer O maior número de pessoas De instituições e de partidos que estejam dispostos a representar Essa transformação na cidade de Cabo Furio O conserto da cidade de Cabo Furio Uma gestão responsável Menos politiqueira e menos discursiva E mais eficiente para as mudanças que Cabo Furio precisa A terceira que ficou subentendida É sobre a questão do grupo Eu não sei se algumas pessoas que estiveram com a gente Na eleição suplementar não estarão na próxima O nosso trabalho é para que todos estejam presentes Na nossa construção política É isso que a gente está pautando aqui hoje E eu quero mais uma vez dizer Que o nosso trabalho está aberto Para todos que queiram Assim como a gente está fazendo Abrir mão de interesses pessoais De vaidades Para poder somar nessa perspectiva O meu desejo Não sei se a gente vai conseguir fazer Mas o meu desejo É de que nós tenhamos todos Que nos apoiaram na suplementar de 2018 E mais novos nomes Novos partidos Novas instituições Que possam somar nessa mobilização do Cabo Furio Ok Antes de Antes da próxima Próximo veículo de comunicação Eu gostaria de registrar a presença de Alexandre Martins Presidente da Associação Da Praça de Alimentação Da Cidadania E também Luciano Monta Do portal Fonte Certa Próxima pergunta Vai do blog Juarez Volotão Representante Luiz Cláudio Júnior Bom dia Bom dia Rafael Vereador Rafael Vessanha Bom dia a todos Rafael A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte Rafael Na eleição passada Se abstiveram da eleição Eleitores Eles tiveram Quase 35% E pelo ano na cidade Pela cidade Conversando com as pessoas Eu vejo que a animação É muito pequena Para essa próxima eleição Qual seria a estratégia No caso Sua Do vereador Para acender a chama Da população Para essas novas eleições E a outra pergunta é Como aconteceu essa postura Com o PV Com o PPS Com a rede Enfim Como Podemos Principalmente Como aconteceu essa postura Desses partidos Agradecer a pergunta A gente vai lembrando A gente vai lembrando A gente vai lembrando Beto Nogueira Está chegando aí Obrigado Beto Por tudo Parceiro Russo Dombreloni Um abraço Dunice Santa Rosa Representando Classe artística De Cabo Freio Aos poucos A gente vai lembrando Bom Sobre a questão Do eleitor Que não quis ir às urnas Isso é muito importante Como você falou Um quantitativo grande E hoje o Luiz Cláudio Além Dessa Indisponibilidade De uma parcela grande Do eleitorado De não ir às urnas Pelas questões Nacionais Pela situação Depreciativa Que a política vive Nós temos ainda Um sentimento Próprio De Cabo Freio Que é muito Fonte Do momento político Que nós vivemos hoje De uma baixa Autoestima Digamos assim Do Cabo Friense Que não deixou De amar a sua terra Que não deixou De ser apaixonado Por Cabo Frio Mas que tem sentido Envergonhado De ser Cabo Friense Principalmente Em outras Diante de outras cidades Então esses sentimentos Nós precisamos combater Como você falou Eu defendo Que a estratégia É em primeiro lugar Essa unidade Que a gente está pregando aqui Arildo Nosso Eterno presidente PV A região Ministro do Executivo Estadual Um abraço Vamos ficar à vontade Primeiro Luiz Cláudio É a unidade É a unidade Para a superação Desse desafio Existem vários desafios A serem superados Na questão eleitoral Do ano que vem Um deles É exatamente esse E só é possível Essa superação Se houver união Da parte da classe política Que quer o movimento Transformação da cidade De Cabo Fio Segundo É tentar entender Às vezes a gente se espanta Com os fenômenos E não procura Entender os na raiz Para tentar transformá-los E aí eu trago A minha humilde experiência Como doutor em antropologia Para analisar isso Não basta a gente ficar Impressionado com o movimento A gente tem que entender Por que ele acontece E ele acontece exatamente Porque a classe política De Cabo Fio Historicamente Se mostrou ineficiente E meramente discursiva O que eu sinto na rua hoje É que o que pode animar As pessoas A saírem de casa Para votar É encontrar projetos políticos Que joguem limpo Com o eleitor Que parem de fazer promessas Gigantescas Faramônicas Que falem do dia a dia Que digam sinceramente O que é possível fazer E o que não é E que principalmente Que se reconheçam Como servidoras da população E não como patrões Então esse discurso Que a gente vai tentar mostrar Que não é só um discurso É uma prática Mostrar o trabalho Que é possível ser feito Através de um mandato Para melhorar a cidade De Cabo Frio É a estratégia Que a gente vai tentar utilizar Para convencer o eleitor De estar desanimado A participar do processo Democrático Em primeiro lugar E depois Em segundo lugar Fazer o melhor voto Para o projeto Que ele entenda ser o melhor Para a transformação Da cidade de Cabo Frio Que a gente vai trabalhar Utilmente para que seja nosso